Então é, tem um brother meu chegado aí, Igor, jogador do Vasco Tá pedindo pra mim como é que faz pra rebaixar o carro do pai dele aí Vamos rebaixar aí em 10 segundos, vamos lá molequim Abre a foto aí no seu computador do seu carro, ok? Clica com o botão direito Aí vai ó, lá e abrir como point, tá vendo? Abri a foto como point, aí você clica em point Ela vai crescer a foto aqui ó Você diminui lá no menuzinho aqui ó Diminuir, reduzir, aí ela vai ficar uma foto normal, ok? Você vem aqui ó, selecionar Lá em cima, selecionar a segunda opção, seleção de formato livre Aqui em correria, seleção de formato livre Tu clica, correto? Tu vem o cursor, tá vendo que ele ficou desse jeito aqui ó Tu clica bem aqui na pontinha do para-choque no final Clica, vai criar lá uma costa pra fora Tá vendo lá? E vai arrastando sem soltar o dedo direito Passando lá por fora ó, da imagem Por fora, tudo por fora, tá vendo? Vai descendo aqui ó Descer, descer por fora Por fora, por fora Quando chegou aqui no final, sozinho lá ó Aí eu venho recortar agora aqui por dentro Da caixa de ar aqui ó Bem beirando a lata Beirando a lata aqui ó Beirando, tá vendo? Beirando, beirando a lata Vou descendo, descendo, beirando a lata Do mesmo jeito que você vai recortar bem recortadinho Fica mais bonito ainda Aí vem descendo aqui, beirando a caixa de ar Ficar bem bonitinho Ó, reto Prestando atenção Depois ó, tu vai beirando de novo Beirando a lata lá ó Beirando a lata, beirando, beirando Aí ó Beirando aqui o para-choque Encontrei com outra pontinha Soltei o mouse Quando eu soltei o mouse ele ficou assim ó Tu observa aí Agora tu clica no meio do carro aqui ó Clica Tá vendo isso aqui? Tu clica e rebaixa Ou sobe ou rebaixa Tá vendo que você recortou? Olha aí moleque Não, rebaixa não Ó, ó, ó Ó, só cada um Molequinho Tu queria um carro só cada um Tá aí ó Só cada um Baixadão lá frente lá A foto tem que tá bem Quanto mais a foto tiver filé Meu amigo Melhor ainda E se você recorta bem recortadinho Fica melhor ainda Beleza? Agora você vem e salva Vem aqui ó Tomzinho aqui Salvar como Tu salva Tem uma opção aqui ó Abre e salvar Salvar como Você salva aqui em imagem e tal Quando você quiser salvar no seu computador Que eu vou salvar na área de trabalho e tal Vou botar aqui o nome Igor Igor O molequinho correria Salvei Agora aí é o carro Rebaixado Tá bem aqui Igor Na minha área de trabalho Vamos abrir pra você ver Tá lá ó Rebaixado aí ó Você vê que ficou umas coisinhas assim Porque a foto não tá boa Entendeu? E tem que recortar bem recortado É isso aí molequinho Um abraço aí do Gilvan Eduardo Vascaíno